Música De volta com o Tudo de Bicho, eu não disse que era bem rapidinho, já voltamos E olha, antes de chamar o quiz, interage com a gente nas redes sociais Arroba TV Tambaú, arroba Tudo de Bicho TV Tem o meu Instagram também, arroba Ingrid Feijó TV Participa com a gente que eu adoro, olha só Deixa eu te pedir uma coisa, manda uma foto do seu bichinho para o nosso Instagram Arroba Tudo de Bicho TV, que semana que vem a gente vai voltar com a galeria E eu quero ver o seu bichinho nela, certo? Combinado? Simbora para o quiz? Qual a maior serpente do Brasil? Número 1, cascavel Número 2, jiboia Ou número 3, sucuri verde A resposta certa eu te dou já já No primeiro bloco a gente falou sobre a importância do check-up E agora a gente vai falar sobre a vacinação antirrábica A campanha começou na última quarta-feira, dia 9 Segunda-feira vai começar os pontos itinerantes pela capital A meta do centro de zoonose é vacinar mais de 80 mil animais E se você ainda não vacinou, se liga que você precisa vacinar A gente vai colocar os pontos lá no nosso blog Então acessa portaltecinco.com.br E agora você vai ver o recadinho A meta é vacinar 80 mil animais E se você é tutor ou tutora de um gatinho ou de um doguinho Precisa vacinar seu animal Esse é um ato de amor, não é isso Andresa? Com certeza, vacinar é um ato de amor E prevenção contra a raiva Que é uma zoonose, né? Uma doença que é transmitida dos animais Para os seres humanos E aí a taxa de letalidade da raiva é muito alta Então assim, a melhor forma de prevenção é com a vacinação Gente, é muito fácil É só vacinar anualmente E a gente tem a prevenção do animal contra a doença Às vezes, Andresa, o que eu sinto é que por ter um controle da doença Por conta da vacina Muitos tutores deixam de lado Ah, esse ano eu não vou dar Precisa dar todos os anos Isso A vacinação tem que ser feita anual Esse controle, ele só sai Porque justamente a gente todos os anos Vem reforçando essa ideia Que assim, a gente não está protegendo só o animal da gente A gente está promovendo uma saúde humana Porque a partir do momento que a gente vacina o nosso animal A gente está bloqueando, certo? Que o vírus adentre na área urbana Dessa forma, nos protegendo, né? E aí muita gente vem aqui e fica com medo Com receio do cãozinho ou do gatinho Sentir dor, ter reação Não tem reação ou tem? A vacina, ela é uma vacina muito segura, certo? Casos de reação são muito inespecíficos De acontecer Porque ela é uma vacinação tão segura Que é feita em massa, né? Todos os anos, né? A quantidade que a gente faz Então pode dar sem medo Venha, traga seu pet A gente está falando dessa campanha Que começou nesta quarta Mas segue o mês inteiro Aqui no Zoonoses vai até que dia? Aqui no Zoonoses vai até o final do mês, tá certo? Aí todos os cães e gatos A partir dos três meses de idade Sem contraindicação Eles podem tomar a vacina antirrábica E aí vai ter também os pontos volantes Porque eu sei que muita gente Às vezes não consegue trazer um animal pra cá Porque mora longe, enfim Não tem desculpa Vai ter perto da sua casa Isso, Ingrid A partir da segunda-feira, dia 14 Vamos montar postos volantes E esses postos volantes Eles vão ser divulgados Nos meios de comunicação, certo? E eles vão durar em torno Pelo menos dois dias em cada localidade Pra que todo mundo consiga vacinar o animal Com mais tranquilidade, né? Você organiza aí com o seu horário Vicky, é rapidinho Mas tem que ter alguns cuidados Isso A gente recomenda, né? O uso de máscaras E continuar com o distanciamento social, né? Porque a gente ainda não saiu da pandemia Então todo cuidado é pouco Aí você usa máscara, álcool em gel Chegou em casa Bota assim um produto específico Pro pet estar tudo certo O importante é prevenir Isso mesmo O importante é vacinar Faça a sua parte, viu? Eu vou trazer a minha rara Já tá combinado Tá ok, tô te esperando Olha, agora deixa eu dar um recadinho Bem rápido Presta atenção nisso Vocês sabem, né? Que a Casa dos Criadores É a melhor loja do universo pet Desta cidade Por isso Tudo que é novidade A gente traz aqui no Tudo de Bicho Sim, bora ver? Por essa tenho certeza Que você não esperava Não é liquidação E sim promoção Estamos com uma promoção Incrível aqui Na Casa dos Criadores Na compra da ração Pro plan de 15 quilos Tanto filhote Como adulto Redução calórica E seno Você comprou uma ração De 15 quilos O precinho, ó 248 Qualquer ração E na compra da ração Você vai ganhar Uma linda Squeeze térmica É Vou mostrar pra você Essa linda Squeeze pode ser sua Então lembrando Comprou a ração Por 248 De 15 quilos Ganha na hora Essa squeeze térmica Porque aqui O seu pet É da família A Casa dos Criadores Você já sabe Tem duas unidades Uma na Torre Na Avenida Barão De Mamanguape E a outra No Bessa Na Avenida Presidente Afonso Pena Tá precisando de alguma coisa? Manda o WhatsApp Liga pra lá Porque o pet delivery Vai deixar na sua casa Você não fica sem não, viu? E o Você Sabia de hoje Tem boas notícias Senado aprova pena maior De até 5 anos Para maus tratos Contra cães Ou gatos O projeto Altera legislação Sobre crimes ambientais Que atualmente Prevê detenção De 3 meses A 1 ano O texto Já passou na Câmara E agora Vai a sanção De Bolsonaro Essa é uma notícia Maravilhosa Que a gente dá aqui Com muito orgulho No Tudibicho Porque É preciso sim Punir De forma mais severa Quem maltrata Os animais Isso é inadmissível Que nos dias de hoje Ainda existam Pessoas Que maltratem Cães Gatos Enfim Qualquer tipo de animal Então a gente tá aí Esperando A sanção Do presidente Bolsonaro Depressão É um assunto sério Nós estamos No setembro amarelo Justamente Pra fazer um alerta Sobre isso Mas sabia que os bichinhos Eles podem ter Um papel muito importante No tratamento De quem tá com essa doença E gente Que história mais linda Você vai conferir Agora Dona Beatriz Foi diagnosticada com depressão E em um momento Um momento bem delicado Para combater a sensação de infelicidade Ela recebeu Ela recebeu da filha O maior presente Princesa Essa aqui Essa aqui é a minha filha Que fica no meu quarto Que dorme comigo Que bota na cama dela Bota na minha E é o dia todo Minha filha Fala com ela Porque antes dela Eu vivia só Não tinha com quem dar uma palavra Eu não tinha vizinho Eu não tenho vizinho Meu marido vive fora O dia todinho E aquilo tava Me acabando Sabe Eu não tinha ânimo Nem pra me levantar Eu me levantava 11 horas 12 Nem comida eu fazia Pra comer esse assunto Depois que essa princesa Quando ela chegou logo Eu Tava meio ruim Sabe Aí eu não tava meio assim Mas foi passando Eu fui melhorando Eu fui criando um amor Tão grande a ela Que ela me deu estímulo De viver Cleide conta Que pegou a mãe Pela palavra E sabia que o contato Com o bichinho Iria transformar A vida da família A professora também Sofria com depressão E os animais Ajudaram muito Na recuperação dela E até que foi um dia Que eu cheguei na champavete Fui marcar a castração Das minhas E ela estava comigo Inclusive ela estava Muito depressiva Nesse dia Quando ela viu Uma malteia E se ela estava Uma dessa eu queria Aí peguei ela na palavra Aí já levou Foi atrás Correu Nesse mesmo dia No sábado Eu saí rodando De uma pessoa inteira Com ela dentro do carro Infelizmente Não encontrei Porque para ela Para o idoso Tem que ser um animalzinho De pequeno porte Não encontrei Então fui para a internet Então no mesmo sábado Às sete horas da noite A princesa chegou lá em casa É muito bom poder contar Com a ajuda dos peludinhos Segundo essa psicóloga O contato com os animais Contribui para a saúde mental Do doutor O animal não só Vai trazer benefícios Em relação à parte física Porque a partir do momento Que a gente tem um animal Dentro de casa A gente precisa alimentar Esse animal A gente precisa dar Uma caminhada com ele Só em sair de casa Já traz benefícios Para físicos Para ou idosos Ou para quem seja Que esteja nesse quadro de depressão Ou já com diagnóstico Fechado de depressão Como também nessa parte emocional Porque o animal Ele vai querer afeto Ele vai buscar carinho Ele vai solicitar esse carinho Muitas vezes a gente Não quer nem dar esse carinho todo Porque está com Aqueles sintomas mais tristes Mas vem o animal Juntinho da gente A gente acaba fazendo carinho Segundo a especialista Pessoas com depressão Que criam animais Se sentem melhor Por causa da responsabilidade De cuidar do cão ou gato Fora a questão social também Porque a partir do momento Que eu saio Para passear com esse animal Eu acabo conhecendo Outras pessoas Então isso vai trazer Um benefício Não só na parte física Mas no emocional Uma rotina Para essa pessoa Que está cuidando Para essa pessoa Que vai precisar Dar atenção Aquele animal Que está dentro de casa Para a dona Beatriz Mesmo tendo de cuidar da princesa A presença do pet Foi importante Para a recuperação emocional Deu sentido A vida da aposentada Hoje ela é a minha vida E o conselho que eu dou Aos idosos É que eles procurem Um animalzinho de estimação Porque a vida muda muito É um amor que não tem explicação É um amor sem explicação É um amor tão grande Que é infinito Ela não fala Mas vocês conversam Conversa Ela me entende Só eu conversar com ela Ela balançar o rabinho Para mim já é tudo na vida O olhar também Eu digo Olha para a mamãe Ela olha para mim Se deita na minha cama Eu digo Baixa a cabecinha Para dormir Ela dorme Aí quando eu quero Ela na caminha dela Eu digo Olha ali A caminha é a sua Ali é a sua caminha Vai para a sua caminha Aí ela vai Mas olha É um amor Que não tem explicação não É um amor incondicional É de Deus É um presente de Deus Eu estou rezando a Cleide É um presente de Deus Eu sou louca Apaixonada por ela No início do programa Eu te perguntei Qual a maior serpente do Brasil E a resposta certa É a número 3 Sucuri verde Essa é a maior serpente do Brasil Podendo as fêmeas Atingirem em média 6 metros de comprimento Ai gente Sou tão apaixonada por vocês E pelo Tudo de Bicho Que nosso sábado passa assim Voando né Ou seja sábado né Sábado Tem Tudo de Bicho Aqui na telinha da TV Tambal Se você perguntar O que você faz no sábado Você já diz né Estou assistindo aí O Tudo de Bicho Com a Ingrid Feijó Vou ficar com saudade Mas a gente pode matar sim Lá no portal T5.com.br Você vai poder rever Todo o nosso programa Vai poder acompanhar A gente também Nos nossos Instagrams Tem arroba Tudo de Bicho TV Tem arroba TV Tambaú Pra ficar por dentro De tudo que rola Na programação Porque a nossa programação É a melhor da Paraíba Sim senhor Agora você vai ficar com mais A Rainha das Targes Depois tem Raul Gil Muita coisa bacana Com programação feita Especialmente pra você E toda a sua família Então fica com a gente Ao longo da semana Fica com a gente lá No portal T5 E nas redes sociais Beijos Lambejos Até semana que vem Coloca aí viu Depois do povo da TV Tem o que? Tem Tudo de Bicho Com Ingrid Feijó Beijo Até mais gente Tchau